Olha aí pessoal, aqui é a prefeitura de Xanganda aqui pessoal, olha o menino aqui tudo trabalhando na obra pessoal, o jurandia aqui pessoal, olha aí pessoal, tudo trabalhando o menino aqui, ué sai do meio, sai do meio que ele vem com a febre, sai do meio, corre, tá vendo pessoal, hoje ele tá com a gota mesmo pessoal, hoje ele tá virado na gota, tá vendo pessoal, é motorista desenrolado mesmo pessoal, valeu mesmo pessoal, obrigado pessoal, valeu mesmo pessoal, eu amo